A beleza do chamado aos jovens é parte da rica exortação apostólica Cristo vive que o Papa Francisco escreveu para a juventude e aos fiéis católicos. Isso mesmo, nesta segunda reportagem sobre o documento, você vai acompanhar o caminho que o Papa fez ao apresentar as principais realidades enfrentadas pelos jovens hoje. Pois é, e vai ver também que mais que respostas prontas, o Santo Padre indica uma experiência concreta com Deus. Tudo muda com uma velocidade incrível. Tecnologias, comunicação instantânea, acesso a tantas realidades culturais. O coração de cada jovem, uma frase muito bonita, deve ser considerada como terra sagrada. E ele assume uma ideia que veio da América Latina, que é o fato de que as juventudes são tão variadas que não dá para falar só de juventude. Na verdade não existe a juventude, mas existem jovens concretos. Ou seja, mesmo quando a gente fala de juventudes em plural, a gente tem que ver cada jovem, porque cada situação é única. E é importante a gente valorizar a juventude e os jovens nas suas realidades específicas. Mas ao mesmo tempo são eles os portadores de uma criatividade capaz de abrir portas, construir muros, passar do superficial de um clique a uma relação profunda. Conhecemos Chiara. Ela já foi voluntária em vários países, mas hoje entendeu que os que precisam de ajuda estão no seu próprio país, a Itália. Com coragem, se dedica a um dos desafios apresentados pelo Papa na exortação. Jovens refugiados e imigrantes. Eu me sinto a primeira pobre, a primeira necessitada de ser acolhida. E essa experiência fortificou dentro de mim quando fui ao Haiti ajudar as vítimas de um terremoto. Ali vi que eu precisava me questionar sobre o que estava fazendo da minha juventude. Eu encontrei pessoas invisíveis, mas que eram humanas. Cresceu o desejo de viajar pelo mundo e ajudar as pessoas que sofriam. Mas depois eu voltei e olhei para o meu país, a Itália. E encontrei aqui tantas pessoas precisando de ajuda. Pessoas de várias partes do mundo que precisaram emigrar para cá e que eram rejeitadas por nós, vítimas da nossa indiferença. E então eu comecei a ajudar na acolhida aqui. E posso dizer que verdadeiramente eu me sinto uma privilegiada. Cada um que bate na minha porta eu vejo como um dom de Deus, um irmão. A Kiu é um desses jovens ajudados por Chiara e pelo grupo de franciscanos. Há 11 anos eles abriram uma casa de acolhida de refugiados. Vivem como em uma comunidade e aprendem uma profissão. Uma esperança para a Kiu que se sente mais integrado na Itália. Eu tenho 21 anos e há 5 estou na Itália. Vivo na comunidade franciscana e lá com os freis e voluntários brincamos, trabalhamos, vivemos uma vida normal. Antes de vir para cá eu vivi 7 anos na Grécia. Claro, deixei amigos, minha terra e cheguei em um outro país sozinho. A comunidade me ajudou a arrumar um trabalho, a aprender a língua, a me integrar no país. Hoje tenho sempre alguém que me sorri e isso me ajuda muito. Sempre que eu me sorriso, eu começo a me embaçar. Mas no documento o Papa Francisco ainda enumera outros desafios vividos pelos jovens nos dias de hoje. Como a violência e os abusos, a falta de emprego, uma sexualidade desregrada e o consumo de drogas. Mas o Papa não enumera novas regras, não dá novos conceitos. Simplesmente apresenta o amor de Deus como o local da superação desses limites. Diante desse mundo, diante desses problemas, a gente poderia começar a dar resposta a cada uma dessas situações. Mas o Papa fala, na verdade, a gente tem que anunciar três coisas para os jovens de hoje. Três mensagens centrais. A primeira é que Deus os ama. Deus te ama. Essa é a primeira resposta que você precisa ouvir. O jovem não precisa ouvir grandes discursos. Precisa experimentar o amor de Deus. É isso que vai realmente tocá-lo, que vai transformar a sua vida. Segunda, intimamente ligada a essa, a expressão máxima do amor de Deus é Jesus. Então não se trata de anunciar uma ideia, mas anunciar uma pessoa. É Jesus que veio para nos salvar, veio para salvar cada jovem. Em singular. Fazer de cada jovem um original amado por Deus e salvo por Jesus. Jesus foi quem o salvou. E essa pessoa tem que ter a consciência, e esse terceiro anúncio é, Jesus está vivo. Não é uma história passada, não é algo que ficou para trás. Mas Jesus está vivo hoje, quer entrar na nossa vida hoje. Isso só se dá na força do Espírito. Por isso precisamos implorar esse Espírito, para que possa realmente chegar no coração de cada jovem. E agora o Espírito Santo lhe regala esse documento para todos nós, também para mim, para refletir o que quer dizer a nós.